Israel é o relógio do fim do tempo de Jeová para a vinda do Messias e para o reino glorioso de Deus é por isso, Sua Excelência, enquanto celebramos esses 75 anos as nações estão em dívida com Israel porque em Isaías capítulo 42 versículo 6 o Senhor diz porque trará vida às nações através de Israel e esta profecia foi cumprida quando Cristo Jesus veio através da família judaica e Ele trouxe esta luz da salvação que nós hoje apreciamos V. Exª, o Presidente da Mesa para terminar eu quero dizer o seguinte mesmo nos fins dos tempos Israel vai tomar o espaço central de novo para poder transmitir a agenda espiritual de Deus para as nações da terra Obrigado por me dar essa oportunidade maravilhosa dada para falar em nome da igreja e deixar você compreender que nós estamos com Israel até mesmo até o final Mej Mateu Fii Toda Raba Toda Raba Tudo maravilhoso.